Falar em pensar em educação significa falar em pensar em diversos sujeitos, atores que trabalham com os alunos para atingir o objetivo da formação integral dos mesmos. Família e escola são corresponsáveis na formação desses alunos, desses jovens, dessas crianças que estão em processo formativo, sobretudo na educação básica. Dessa forma temos um tripé, que pode se chamar um tripé pedagógico, três palavras importantes na relação entre comunidade, família e escola, que é a interação, o diálogo e a corresponsabilidade. Todos esses atores, todos esses sujeitos, eles têm como objetivo maior, que é o nosso objetivo enquanto colégio, que é a formação integral dos nossos alunos, de forma que sejam excelentes pessoas, humana e academicamente falando, e que ajudem a promover a fé e a justiça social no meio no qual se inserem. Gostaria de ler um trecho de um documento da Flax, que é a Federação Latino-Americana dos Colégios Jesuítas, que fala o seguinte. Educar é um ato que envolve diversos atores. A ligação com o meio ambiente, o envolvimento da família, a mesma relação com a comunidade local não é um acidente, mas um aspecto essencial que a escola reconhece e promove. Somos parte de uma vasta comunidade e nela nos relacionamos com os outros, criando redes e aprendendo uns com os outros. Isto também leva a valorizar a dimensão comunitária dos nossos centros, promovendo uma cultura de diálogo e de cooperação.